Agora é a vez do comentário do advogado Edson Kober. Olá amigos, sou favorável à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Apenas acho que ela deveria ser do nosso jeito, não havia a necessidade do tal padrão FIFA. Esse assunto já rendeu horas de rádio e televisão, quilômetros de papel de jornais, revistas, internet, entre outros meios de comunicação, foram palcos de grandes e variadas opiniões. O futebol é mais do que um esporte no Brasil e ocupa espaços enormes na vida de todos, até daqueles que não gostam dele, não se restringindo somente aos estádios. Chega a exercer o predomínio cultural com esmero de mistificação. É um valor popular sem sombra de dúvidas que mobiliza multidões. Aqui no Brasil serviu ao aparato ideológico do período autoritário recente, mas também é inegável que através dos tempos quebrou barreiras, preconceitos, aproximou povos, tirou muitos meninos da miséria e quem sabe do crime, gerou riqueza e renda. Pois, contrariando quase tudo o que se disse até agora em relação aos gastos com a Copa do Mundo, a OIT divulgou estudos de que a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 pode abrir uma série de oportunidades para que os temas do mundo do trabalho sejam favorecidos, não só com a Copa, mas também com as Olimpíadas de 2016. A diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Laís Abramo, durante a abertura da 5ª Oficina de Promoção de Trabalho Decente nos grandes eventos Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, realizado no Rio de Janeiro, declarou que estão previstos pesados investimentos em infraestrutura, com cerca de R$ 33 bilhões, a presença de 3,7 milhões de turistas e a criação de milhares de novos empregos, muito deles permanentes, embora possam existir riscos embutidos na realização de eventos desse porte, como o desrespeito aos direitos fundamentais do trabalho, formas inaceitáveis de trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de pessoas para exploração, casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Por outro lado, a representante da OIT prevê que a Copa deverá agregar R$ 183 bilhões ao PIB do Brasil até o ano de 2019. Desse total, R$ 47,5 bilhões serão de investimentos em infraestrutura, gastos de turistas e aumento no consumo das famílias. Outros R$ 135 bilhões virão da recirculação de dinheiro na economia e aumento do turismo e do uso dos estádios após a Copa. Acrescentou ainda que eventos como a Copa do Mundo têm grande potencial de geração de recursos para setores direta ou indiretamente envolvidos no planejamento, preparação e execução dos jogos, grandes oportunidades para investimentos em setores-chave da economia do país e grande potencial de operação de empregos. Bem, como podemos ver, as controvérsias em relação aos números continuam produzindo ruídos. Esta polêmica talvez termine com a avaliação que deverá ser feita após a realização da Copa e das Olimpíadas. Só nos resta aguardar para ver quem tinha razão. Pensemos nisso. Até semana que vem. É com você, Rita.